Boa abertura, vem levantamento pra boca do gol, desvio! GOOOOOOOL! Direito, vai descendo de novo o Mahrez, invadiu, bateu, cruzado, firme, GOOOOOOOL! Melhor de tudo, a gente acompanha essa nova saga na tela da Band. O que mais sucesso do Neymar, que ele possa cumprir seu objetivo? Eu estava acompanhando uma entrevista do Messi. Também era hablado Neymar, assim justifica sua marcha, Arabia Saudita. Hoje, temos um passo exclusivo para ver o debut do Neymar para Al-Hilal. Nós vimos que o Ronaldo muda para Al Nasser. A Pro League Saudita está enviando as ruas de choque ao mundo, com a tentativa de trazer algumas das maiores nomes do jogo para jogar no país. Eles já tem Cristiano Ronaldo e Kareem Benzema, com muitos outros, set para seguir eles. A Pro League Saudita tem toda a intenção de ser uma top-5 ligue no mundo durante o próximo 3, 5, 7, 10 anos. Então, enquanto Kante não vai estar lá, tem jogadores que vão seguir ele. O Cristiano Ronaldo, Benzema, Kante, Firmino... Nós estamos adicionando valor para a indústria. E outros países que já tiveram desfazos de transferência. E não importa. Os jogadores vão olhar para o mercado com os representantes e decidir onde eles querem ir. Eu não acredito que ninguém vai vir e pegar ele. Eu acho que o gasto de transferência é realmente um preço muito legal. Agora, obviamente, os equipamentos da Premier League e os equipamentos de Europa não podem ser capazes de apoiar os pagos que ele oferece. As-se-se-se-se-se-se-se-se. As-se-se-se-se. Não era umミore desconocida, os preços precisam de melhorar, mas você tem evidência sobre o jogo. Você acha um pouco sobre o jogo? A análise para o jogo é difícil para você. Eu acho que o jogo é difícil ter crianças. Todos nós não entendemos. Nós podemos aprender uns desculpas de mesmo que nós passamos e fostos que mudamos no jogo. Eu também posso começar com o jogo de futebol. Agora, estamos com o jogo de futebol. Bom dia, nesse março há um grande susto em futebol. com os maiores 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 stars decidindo que Saudi Arabia é o próximo passo em sua carreira.